Há seis anos, o Açaí Atacadista atua no reforço de marca e relacionamento com as pizzarias por meio da ação Seleção de Sabores. O propósito da ação é o fomento à excelência no atendimento das pizzarias. Isso resulta em mais consumidores fidelizados e também o fortalecimento das marcas. Meu nome é Jorge, eu sou da pizzaria Master de Cambé. Um dos parceiros muito importantes na nossa caminhada é o Açaí Atacadista. Meu nome é Ramatiz Medeiros Santos, sou proprietário da pizzaria To Go, Fortaleza, Ceará. Os produtos do açaí são excelentes, entendeu? Então, isso só aumenta a qualidade, o respeito e a credibilidade da pizza To Go com o cliente. Meu nome é Elias Lapinscas, eu sou aqui de Limeira, da pizzaria A Paulistana. Eu chego no açaí, eu vou de carro para o açaí, os corredores amplos, eu entro, faço minhas compras. Vocês veem que eu tenho 30 anos, né? 30 para 100. Eu vou no caixa do idoso. Eu frequento o açaí porque eu me sinto em casa. 90% a 95% da minha compra hoje é feita no açaí Atacadista. E realmente eu gosto do açaí, realmente eu me sinto bem no açaí. É sempre o melhor preço no açaí, não é porque eu estou falando com você, estou sendo filmado, é que a verdade é essa. Vamos pôr a verdade clara. São Seleção de Sabores agrega valor às pizzarias e consumidores por conta dos benefícios da embalagem e da força comercial que as marcas trazem. Uma pizza entregue em uma embalagem que a mantém na temperatura certa não altera o seu sabor. Junto com marcas confiáveis, resulta em um atendimento de qualidade, fidelizando novos clientes. E para o açaí Atacadista e parceiros, uma mídia dirigida aos consumidores de pizzas que associam a qualidade do produto e a satisfação às marcas participantes. Meu nome é Nisse Lobo, eu sou proprietária aqui da Lobo Pizzaria. Há quatro anos que fazemos essa parceria usando essas lindas embalagens. Então ele já sabe que o produto está vindo do açaí, que é uma marca respeitada no mercado e numa embalagem que ele garante a total qualidade do produto da pizza quando chega para o consumidor final. A gente fica surpreso em receber uma pizza numa embalagem tão moderna, vibrativa, sugestiva, que o apetite aumenta ainda mais para a gente poder saborear em casa. Nós como cliente a gente se sente mais acolhido, a gente se sente perto da empresa, porque isso é muito especial, parece uma embalagem presente. A pizzaria trabalha com altíssimos produtos de qualidade para oferecer para o cliente não só um atendimento, mas aquela qualidade que aumenta ainda mais o sabor da pizza. Sempre é uma bela iniciativa, dá para perceber que a higiene, como é de praxe, permanece e agora com mais qualidade e com certeza vamos comer a pizza bem quentinha. É, quentinha, a melhor pizza da cidade, em parceria com a açaí aqui, com uma embalagem ótima. Ficou, ó, parabéns pela iniciativa. Pizzarias de todas as regiões do Brasil receberam as embalagens gratuitamente, reduzindo o seu custo. Além de ser uma embalagem com design moderno e atraente, fechada com lacre especial, enaltecendo a qualidade do produto e ajudando no desenvolvimento do negócio com a conquista de novos clientes e sua fidelização. Todos os mercadores que tem na embalagem eu uso frequentemente, então, casou certinho de estar usando a embalagem e fazendo divulgação dos produtos de qualidade, mostrando que meus produtos utilizam aquelas mesmas marcas na embalagem, nas minhas pizzas. A gente tem tido, assim, muito elogio porque é uma embalagem que mantém a temperatura das nossas pizzas, levando uma qualidade melhor e uma satisfação maior para os nossos clientes. Em 2018, mais de 1 milhão e 280 mil envelopes foram entregues, mais de 5 milhões e 100 mil pessoas impactadas, num total de 1.280 pizzarias. Em seis edições da ação Seleção de Sabores, foram entregues 4 milhões e 900 mil envelopes, com mais de 19 milhões e 500 mil pessoas impactadas. Nós temos que agradecer ao Açaí por lembrar da gente, da nossa pizzaria aqui em Limeira. Quero agradecer a Redes Açaí, né, que tem colaborado conosco. O Açaí conquistou um cliente aí para a vida toda. Quando somamos utilidade, qualidade e confiança, o resultado é o desenvolvimento comercial e fortalecimento das marcas associadas. Eu falo muito, mas não na frente da câmera, né? Seleção de Sabores do Açaí Atacadista, uma ação com sabor e sucesso. Açaí Atacadista, uma ação com sabor e sucesso.